Oi gente, boa tarde, boa tarde. Hoje vou estar passando aqui dicas rápidas para você ter aí uma enxertia de sucesso, para você ter um enxerto bonito, com um desenvolvimento bom. Então, primeiro passo é você começar a adubação tanto na planta que você vai tirar o material, tá? Pelo menos aí uns 30 dias antes você começa a fazer uma adubação nessa planta. Se você já faz uma adubação regular, melhor, né? Porque aí sua planta já vai estar adubada. Aí você, da planta, que você vai tirar o material genético. A mesma coisa do cavalo, se você puder preparar esse cavalo antes, né? Às vezes você compra aí um cavalo, às vezes ele está ali, né? Que não está recebendo uma nutrição legal, então você vem, já faz aí uma adubação. Pode até ser uma adubação que ela tenha um pouco mais aí de nitrogênio, tá? Na fórmula, para estar dando um estímulo aí no crescimento da sua planta. Então, outro passo que você... que as pessoas sempre perguntam. Qual a idade aí do cavalo? Qual o tamanho do cavalo? Gente, se a planta estiver bem nutrida, você pode estar usando aí cavalo de 8 meses, 10 meses. Eu costumo usar a partir de um ano, mas dependendo do desenvolvimento, você pode estar usando aí com 8 meses, 10 meses, né? Você pode estar usando. Outra coisa que sempre as pessoas perguntam, né? Depois que você faz o enxerto, deixa no sol? Pode pegar chuva? Gente, não é bom que pegue chuva, tá? Quando você fizer ali o seu enxerto. Nem é bom também você fazer em tempo de chuva. Sempre você vai dar preferência para estar fazendo enxertos. Na temporada mais quente, você vai ver aí na sua região qual é a temporada mais quente. E você vai escolher aqueles meses para você estar fazendo aí o seu enxerto, tá? Você vai ter... Vai dar certo se você fizer num tempo que está chuvoso? Pode dar certo sim, mas você vai ter mais riscos, né? De perder. E vai ter mais riscos também de, de repente, não ter um desenvolvimento tão legal. Depois que você fez o seu enxerto, você pode, né? Está deixando ele ali a meia sombra. Pode estar colocando embaixo de uma área que tenha sombrite. Ou você pode estar deixando ela até na sombra. Desde que tenha bastante luz natural, tá, gente? Bastante luz natural, bastante ventilação. Não deixe dentro de casa. Sempre que eu faço, eu gosto sim que os meus enxertos novos peguem pelo menos um pouquinho do sol da manhã. Sabe aquele primeiro solzinho que até umas nove horas, uma meia hora de sol da manhã, uma hora de sol da manhã que o enxerto pegue? Eu já acho que estimula mais o crescimento e também a brotação. Até a quantidade de brotação pode estar estimulando, tá, gente? Então, outra dica aí para vocês. Quanto à questão da rega, pode regar a planta? Pode regar. Mas você vai regar se tiver seco o substrato. Se não tiver, não tem porquê, né, você fazer essa rega. Então, a rega continua do mesmo jeito. A adubação. Você pode estar adubando depois que você fizer o enxerto também. Como eu já falei, na primeira adubação, você pode estar usando um adubo que ele seja aí mais... Mas é que tem uma concentração maior de nitrogênio. Mas isso você vai fazer, gente, só ali na primeira adubação. Depois você volta aí para uma adubação normal. Para quê? Para que você não tenha um enxerto que vai crescer muito. Porém, vai ser um enxerto que vai crescer com o galho muito fino. É um galho molenga, né, estiolado. Então, não é isso que a gente quer. Então, você vai dar uma forcinha ali naquele primeiro momento ali que você enxertou. E nas próximas adubações, você volta para a adubação normal, tá? Que você usa aí na sua casa. Ah, Catiana, mas como eu vou saber qual o adubo, né, que é mais rico em nitrogênio? É só você dar uma olhadinha lá na fórmula do NPK. Que nessa fórmula do NPK, vem uma numeração. E você sempre vai ver se, nesse caso, né, que a gente está querendo aí um crescimento um pouco mais rápido. Você vai ver se lá no N, a numeração é maior. Então, a numeração tem que ser maior, tá, gente? Então, outra dica aí, né, para essa questão aí de enxertos, é você, antes de fazer o enxerto, quando você for ali, tiver ali preparando, né, a sua planta para fazer a poda. Quando eu digo preparando a planta, é aquela de onde você vai tirar o material genético, tá? Você vai fazer uma desfolhagem, tá, gente? Ah, não consigo tirar esse mal, porra, tiro. Você vai fazer uma desfolhagem, olha, na planta, você vai tirar todas as folhas. Pelo menos ali uma semana antes, uns 10 dias antes, você vem e tira todas as folhas. Por quê? Porque você vai ter aí uma brotação mais rápida. Porque quando você faz a desfolhagem da planta, o que é que acontece? Ela entende, né, que ela precisa produzir mais folhas. Então, ela acaba brotando mais rápido, porque ela já está com aquele estímulo. Você foi lá uns dias antes, fez a retirada ali das folhas. Então, ela já está com aquela informação que ela vai ter que brotar. Então, quando você corta esse material genético para você estar fazendo o seu enxerto, ele já está com um estímulo a mais e a tendência é brotar mais rápido, tá bom? Então, isso daí é uma dica aí que fica aí para vocês. Quanto à questão, tem gente que pergunta se a planta tem que ficar sem regar antes de fazer o enxerto. Gente, eu não costumo usar isso, tá? Mas se você quiser deixar sem regar, pode deixar. Eu geralmente deixo a planta... Eu faço as minhas regas normais. Depois, eu rego, secou, eu vou lá e rego, tá bom? Eu não costumo fazer esse preparo, não, de deixar a planta sem água antes de fazer enxerto. E eu já venho trabalhando assim já tem um tempinho aí, né? Tem uns 10 anos aí e tem dado certo, tá, gente? Mas isso daí é opcional. Olha como é que está aqui de mato. É porque choveu tanto a semana passada e é rápido que cresce, né? Já está meio grandinho e cresce rápido. Então, gente, é... Outra coisa também que sempre aí o pessoal pergunta... Às vezes compra o cavalo, né? A pessoa quer replantar. E aí, depois que eu replanto, com quanto tempo que eu posso estar fazendo esse enxerto? Eu sugiro que se vocês replantarem, dependendo do replantio, né? Se for planta viajada, que viajou, que veio raiz nua e você quer estar fazendo enxerto, eu sugiro que você deixe aí pelo menos uns 15 dias após o replantio para estar fazendo, né? Para estar fazendo o seu enxerto, tá? Deixa a planta ali se acomodar, dar uma recuperada ali da viagem para poder você estar fazendo aí o seu enxerto. Mas, se for mesmo necessário, você está fazendo esse replantio, se você achar que é necessário. Aqui, ó, tem uma planta aqui apodrecendo. Olha aí. Tem que vir cortar aqui essa ponteira para não baixar esse apodrecimento. Então, eu acho que é isso. Se ficou ainda alguma dúvida aí, vocês deixem aqui embaixo, que no outro vídeo, né, eu posso estar falando um pouco mais. E também, gente, também me perguntaram agora esses dias, né, para que serve esse negócio de enxerto? Então, o enxerto, ele vai servir para quando você quiser, né, multiplicar, você quiser fazer mudas de uma flor diferente, de uma flor especial, que você não consegue ela facilmente de semente, que você vai precisar ali de um enxerto, né, para você ter uma planta exatamente igual a outra, para ter a flor igual, para você ter certeza que a flor vai sair igual a que você está querendo. De semente, a gente nunca sabe como é que vai sair, tá? Então, essa é a finalidade do enxerto. Você fazer uma cópia, digamos assim, né, de uma planta. Você vai pegar aqui, olha, uma planta que tem a flor simples, né, você vem, pega um pedacinho aqui de outra que tem uma flor negra, tira um pedacinho, enxerta aqui, e o que vai acontecer? Esse pedacinho que você enxertou, olha aqui o pedacinho, ele vai crescer e vai produzir flores negras, tá? Então, esse é o principal objetivo do enxerto. Outro é que a planta enxertada, ela floresce rápido. Ela floresce rápido, porque o material genético usado já é um material genético que já está, de planta que já floresce, né, gente? Então, vai acabar ela, vai acabar ela florescendo mais rápido. Outra coisa também, né, aí do enxerto, é que você pode ter mais de uma cor na mesma planta. Você pode ter uma planta com um galho enxertado amarelo, outro branco, outra negra, outra vermelha, né? Então, dá aí várias opções aí pra você. E também, outra dúvida é se pode fazer enxerto, né, entre espécies diferentes. Pode. Você pode pegar material genético de obesum e fazer enxerto em arábico. Pode fazer, pegar material genético de mini e fazer enxerto em obesum ou arábico. E assim das outras variedades e espécies também, tá, gente? Dá pra fazer também. Então, é isso. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até aí o próximo vídeo. O sonzinho que vocês ouviram aí no fundo é porque estão roçando aqui perto, né? E é o som da roçadeira. Grande abraço. Tchau.